Presidente, Senhores Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudamos os peticionários que trazem à Assembleia da República esta reivindicação para travar a exploração de caolinos ou a concessão para a exploração de caolinos no Conselho de Sor, na zona de Bonitos. Já aqui foi referido, e é um facto, que a extração de caolinos, como aliás muitos recursos geológicos, acarreta custos sociais, ambientais, neste caso inclusivamente estando sobre uma área que uma boa parte está protegida por se integrar na Reserva Ecológica Nacional, por ter ligações com águas superficiais, águas de escorrência e águas subterrâneas, por estar à beira de habitações permanentes, como aliás a deputada Rita Rato do Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de testemunhar numa delegação do Partido que visitou a zona, precisamente em solidariedade com a luta das populações, em abril de 2014. Portanto, tudo isso, neste caso concreto, converge claramente para que sejam aplicados vários princípios de proteção das populações, de respeito pela sua luta, pelas suas preocupações e, acima de tudo, também neste caso o princípio da precaução, tendo em conta os perigos que esta exploração pode comportar, mas que não seja até para o bem-estar, perante o bem-estar daquelas populações. Sublinhamos o impacto que a luta das populações de Bonitos tem vindo a ter ao travar este processo. É verdade, os grupos parlamentares questionaram o Governo, o PCP questionou o Governo, da parte do Governo não houve qualquer resposta ao grupo parlamentar do PCP, mas é verdade que o processo não tem andado como muitos queriam, porque as populações têm travado uma luta decisiva. Aquilo que se coloca hoje à Assembleia da República é que a Assembleia da República dê a mão a essa luta das populações, respeita as suas preocupações e o seu bem-estar e que torne esta vitória, que até agora tem vindo a ser temporária para travar a extração de caulinos em Sour e que a torne, de facto, e que a consolide e que a torne uma vitória prolongada no tempo que assegure o bem-estar das populações e o respeito pela sua luta. Presidente, eu acrescentava que já agora também podiam estar ao lado das populações em vez de só o proclamarem, deviam-me estar mesmo com atos e não apenas com proclamações. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP pediu a palavra inicialmente para dizer que parecia que havia aqui uma preocupação generalizada entre todas as bancadas e que outra coisa, não seria de esperar, senão um voto favorável nos projetos de resolução apresentados. E essa pergunta persiste, com exceção do CDS, que não deixou dúvidas quanto ao distanciamento que quer assumir dos projetos de resolução, apesar de não explicar, porque o projeto de resolução que o PCP apresenta é muito explícito naquilo que coloca. Recomendo ao Governo que impeça a realização de quaisquer atividades extrativas de caulino na zona dos bonitos Conselho de Sour. E, portanto, esta é a zona que está em causa e é esta a zona que está a preocupar às populações e, portanto, circunscreve a ação do Governo a esta zona. Portanto, sim, esse é o problema do CDS. Em primeiro lugar, se o CDS não se revia, tinha boa opção, que era apresentar um projeto de resolução. Não o fez. O PSD diz-nos que já no passado legislou a favor das populações. Bem temos visto, Sr. Deputado. Bem temos visto que é para o PSD, ultimamente, legislar a favor das populações no que toca ao respeito pelas suas preocupações. Enfim, aquilo que sim que importava mesmo era saber, não faremos como o PSD fez, desvalorizar as petições das pessoas. Aliás, nesta última intervenção, nesta última intervenção conseguiu destruir tudo aquilo que disse na primeira, que foi uma loa às petições e à mobilização das populações e agora veio dizer, para nós tanto faz, já ou não há petições, nós aqui fazemos sempre aquilo que nos apetece. Quero concluir, Sr. Deputado. O PCP diz exatamente o oposto. Valorizamos esta petição e ela é resultado da luta das populações, tal como tem sido travar a exploração de caulinos. Importa garantir que ela continue parada e que não avance. E é isso que vamos votar amanhã. Era preciso saber como é que vota o PSD e o CDS.